Tirada número 1, Johannes Bier. Vamos ao pulo de partida do quinto páreo. Está tudo pronto? Vamos ao pulo. Atenção! Oi, dada a partida para o quinto páreo do programa. Vai tomando a primeira colocação, Fantas Twist. Livrando cabeça de vantagem, Olinda avança por fora. Olinda e Fantas Twist lutam pela primeira colocação. Imensidão Azul aparece em terceiro. Kavazak lá por fora em quarta. Avançou, tomou a terceira. Vão se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Fantas Twist e a ponteira mantém o I2. Vantagem, Olinda em segunda. Avança, acabou fora Kavazak na luta pela terceira colocação. E tenta a segunda. Cruzaram a seta dos 400 do vencedor. Olinda avança para cima da Fantas Twist. E a Kavazak, cá por fora, não alinhem pelos lá por dentro. A Kavazak avança a Kavazak. Avança a Kavazak. Elas vão lutar pela primeira. Kavazak dominou. Avança a Kavazak por fora. Cabeça a cabeça e voando baixo. Pura liberdade. Vem longe. A Kavazak luta com o Kavazak. Kavazak agora escapou. Sacou meio corpo, um corpo inteiro. Kavazak em segundo. Cruzou a faz de avinal. Kavazak, pura liberdade. Até as demais. Vamos aguardar o placar. Eita.